Música 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 E aí pessoal Beleza, quem tá falando aqui, eu falei que tá fazendo aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje galera, estou aqui pra trazer pra vocês o segundo episódio dessa série aqui maravilhosa Que se chama, ora, spawn, em busca do Clayton Aliás, pra quem não tá ligado porque que se chama busca do Clayton Basicamente você tem que assistir o primeiro episódio pra você entender porque que a gente colocou esse nome de busca do Clayton É engraçado, mas ao mesmo tempo muito legal, tá ligado? Mas gente, seguinte, olha, hoje como eu disse, estamos aqui com o segundo episódio dessa série magnífica Porque eu pensei em uma coisa muito legal pra gente fazer, né? Aliás, antes de começar esse vídeo aqui, ó, eu estava preparando, olha o tanto de coisa que eu tô aqui, ó De circuitas, parada, tudo maluca Porque eu estava tentando fazer uma máquina que vai me ajudar muito nesse vídeo aqui, ó E como ela demorava um pouquinho pra fazer, meio que era a primeira vez minha fazendo, mexendo com máquina Eu demorei pra fazer ela, né? Então eu errei e tudo mais, olha, eu fiz uma, nada a ver, uma fornalha aqui, nada a ver Eu descobri que tinha duas fornalhas, o Craft não tava dando certo Aí eu, depois que eu descobri que tinha outra fornalha que deu certo Nossa, foi um trampo do caramba, tá ligado? Mas simplesmente eu consegui fazer esse gerador aqui Que no caso eu já coloquei meio que madeira aqui, ó E ele gerou algumas, um pouquinho de bateria pra gente, né? Bom, gente, seguinte, olha, aqui nessa série Basicamente a gente vai ter que lutar muito, muito, muito com vários mobs, né? E uma das coisas que vai fazer a gente lutar com esses mobs Vai ser meio que... Eita, pega, deixa eu tirar só isso aqui, porque pelo amor de Deus Eita, lagou, né? É, deslagou, deslagou Fechou Mano, esses buracos aqui Mano, tá muito chato Ó, eu tirei muito, mano Olha isso aqui, ó Isso aqui tudo era buraquinho de formiga, né? Daquele naipe Mas, gente, voltando ao assunto lá Simplesmente a gente vai ter que batalhar muito, muito, muito Nessa série aqui, mano E pra isso a gente vai precisar de uma asinha em específico, né? Que é muito poderosa Só que pra gente conseguir pegar essa asinha A gente tem que ir pro Nether Tentar conseguir três cabeças de... De Wither Skeleton Spawnar o Wither Vencer o Wither Conseguir pegar uma paradinha do Wither Fazer uma mesa de encantamento Fazer uma... Um fentiço lá muito louco E tudo mais Pra gente conseguir fazer essa asinha Ainda tem a chance da gente explodir E perder todos os nossos itens Tentando fazer isso, né? E eu falei assim, mano Muito difícil por agora Muito difícil por agora O que que eu posso fazer? Simplesmente eu estava investigando aqui E eu descobri que a gente tem Jetpack, mano Olha só que bacana Que é essa Jetpack aqui, mano É muito tranquilo de fazer Pelo que eu tô vendo aqui A gente vai precisar ir pro Nether Pra conseguir Glowstone A gente já tem um portal pro Nether Tá, a gente vai precisar fazer essa Batbox aqui, ó Que vai qualquer tipo de madeira Vai essa RF bateria Que eu já tive que fazer uma Pra conseguir fazer aquele gerador Né? É... O que mais que vai? Vai também É... Esse Iron Item aqui Que é tranquilinho de fazer A gente faz aqui de boa Esse aqui eu já tosei de corpo Que eu tava fazendo É... E também vai essa Adventure Circuit aqui, ó Que vai bastante Cooper Que... Aqui, ó São cabos de Cooper com Cube Que são meio que borracha Que a gente pega daquela arvorezinha ali Que eu já peguei o suficiente também aqui, ó Tá de boa E deixa eu ver o que que vai E aí a gente consegue fazer essa Jetpack Só que ela vai vir assim, ó Gasta, tá vendo? E pra isso a gente vai ter que colocar energia nela Que vai ficar verdinha, né? Então por esse motivo Que eu tive que fazer nada mais E nada menos Do que essa... Esse gerador aqui Entendeu? Então demorou pra caramba, mano Pra caramba mesmo Foi muita, muita, muita demora Ó, pra vocês terem ideia Eu tava realmente jogando lá, ó Tava de noite e tudo mais Deu o spawn de prisioneiros e tudo mais Então, mano Não foi fácil Não foi nem um pouquinho Nem um pouquinho fácil mesmo, né? Mas tudo bem Pelo menos Olha aqui Eu tinha feito até isso aqui também Porque eu achei que isso aqui ia Gerar energia pra gente Mas Não foi do jeito que eu pensei Aliás, pera Deixa eu fazer um teste aqui Se eu pegar isso aqui Colocar aqui Arrumar Pra... Aqui Assim Será que eu consigo jogar energia lá? Ah, não consigo Pera aí É, não consigo Tá, eu não sei mexer com essa máquina aqui, tá? Deixa eu parar de mexer com ela aqui Vou deixar isso aqui de lado Porque Meu Deus do céu Paulinho É muito burro Muito, muito, muito burro pra isso Tá, deixa eu tirar até isso aqui também, ó Deixa eu desativar Desativa Fechou, fechou Agora ela ficou pelo menos bonitinha Ali no cantinho, né? Qualquer coisa, depois a gente utiliza ela Aquela ali não foi difícil de fazer, não É um gerador tranquilinho de fazer Mas tudo bem Agora então Vamos dar início A conseguir fazer A nossa jetpack poderosa Pra gente sair voando também E tudo mais E Mano Eu tava observando aqui E a gente vai ter que fazer uma outra missão Que é tentar fazer uma mineradora automática Pra gente Que é a Quarry, mano Porque é muito item que vai Vocês não tem noção Tanto de vez Que eu achei que eu ia conseguir fazer o item E tive que parar pra minerar Iron Tive que parar pra minerar Tim Tive que parar pra minerar Cooper Mano Muita coisa, tá ligado? Muita, muita coisa Mas tudo bem Vamos lá, gente Vamos conseguir fazer então A nossa paradinha aqui Primeiramente Eu vou fazer Duas Que vai dar quatro Eu acho Dessa iron item Sei lá o que Vai dar duas Tudo bem A gente pega esse martelinho E também esse É, tudo bem Eu já sei de cor Já sei de cor A gente vai ter que fazer o que? Pegar isso E isso Olha só Vamos ter que fazer aqui Três, quatro no caso Coloca aqui E aqui E aí foi Fizemos oito desse negocinho Beleza Um item A gente já tem Tranquilo Vamos até separar aqui no cantinho Vamos separar Vamos separar aqui Quatro Beleza Separei aqui quatro Tranquilão Tranquilão Agora Agora A gente precisa O que? Fazer esse Adventure Sei lá das quantas Aqui ó Que vai Muito Desse paradinha Que eu já vou até fazer Se eu não me engano Coloca isso aqui E vou ter que fazer o cooper Ah Esqueci de fazer o cooper Tá Coloca aqui um pouquinho De coisa E vamos fazer aqui ó O cooperzito Beleza Tá sendo feito Tá sendo feito Deixa fazendo aqui Enquanto isso A gente vai tentando Fazer outra coisa Ah Tudo bem A gente vai ter que fazer Mais um iron desse Deixa eu colocar Aqui Beleza Fiz mais um iron Desinho desse Aí a gente vai Meio que tentar fazer Essa caixinha aqui Velho A gente vai no caso Vai precisar fazer Uma, duas, três RF bateria Mano E pra fazer ela Vai redstone Um Um desse aqui Que eu acho que eu já tinha Aqui ó Que eu tive que fazer também Pro gerador Beleza Foi Fizemos aqui E aí a gente vai Precisar fazer Nossa Pra falar a verdade A gente vai precisar Fazer mais do que eu achei A gente vai ter que fazer Mais quatro Calma aí Um, dois, três, quatro Beleza Quatro E a gente vai precisar De mais esse fiozinho Hum Tá Como que faz esse fiozinho Aqui mesmo que eu esqueci? Isso aqui? Caraca Eu esqueci Como que faz esse itenzinho aqui Calma aí É Não, não é aqui É a Aqui Tá Ah tá Lembrei É tin E também A gente vai Cortar ele aqui ó E já dá Beleza Tive que fazer seis Gente Tive que fazer seis Aí coloca isso aqui do lado Isso aqui E a gente faz Um, dois, três, quatro Beleza É o suficiente É o que a gente precisa Tranquilo, tranquilo Agora a gente consegue fazer Essas bateriazinhas aqui ó Vou colocar aqui 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 É, faltou A gente vai ter que fazer mais isso aqui também Meu Deus do céu Vamos colocar aqui E aqui E a gente consegue fazer mais uma RF Né Pra gente fazer esse tin aqui A gente coloca aqui do lado Aí pega o tin Transforma ele em essa parada Vou ter que transformar tudo Vai Doze Doze E a gente consegue fazer o resto Coloca aqui E fechou A gente coloca aqui E assim Conseguimos fazer mais uma E Conseguimos fazer mais uma Ou seja Três no total Foi Foi, 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 foi De boa Aí a gente pode pegar qualquer tipo de madeira E uma paradinha dessa Então Eu acho que eu não tenho madeira Vai se pá Vou ter que pegar daqui Que eu já rapelei uma vez Vou ter que pegar daqui Que eu já rapelei uma vez Isso aqui É uma base provisória minha E do Col Tá Então pode ficar tranquilo E depois a gente vai fazer uma Mansão Dos youtubers aqui Rapaz Vai ser da hora Vai ser da hora Tá Vamos transformar tudo Fechou E aí a gente consegue vir aqui E dá ali Fazer nossas paradinhas Coloca aqui Coloca aqui Coloca Cadê Aqui Assim E assim Fechou Conseguimos fazer Nossa bateria Bonitinha Batebox Beleza Agora a gente pega aqui o Cooper Deixa eu guardar alguns itens também Vou colocar isso aqui Que eu consegui fazer Né Fechou isso aqui Vai faltar só isso aqui Isso aqui vai ser mais de boa ainda Nossa Vai ser tranquilão Gente Vai ser tranquilão Eu já fiz aqui um ironzinho Nossa Nossa casa tá quebrando Nossa casa tá quebrando Filhão Não posso deixar nossa casa quebrar Tá Vamos fazer esse item Fechou Vamos colocar tudo aqui agora Juntamente Opa Esqueci Colocar assim E assim Ah não Ao contrário Ué Não foi? Como que não foi? Como que não foi? Ah tá 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 Verdade Verdade Mano Eu tô esquecendo dos itens Eu tô literalmente esquecendo de como que faz Esse rolê velho É muito trampo Na real É muito trampo Ao mesmo tempo É muito da hora de jogar Com modpack Tá Já vou fazer bastante Beleza Fiz 12 12zão Já é mais do que o suficiente Eu creio Vamos deixar isso de lado aqui agora E a gente vai montar Esses fiozinhos aqui Daquele naipe Ó Coloca aqui E coloca Aqui Vou fazer tudo já Bom Fiz exatamente 5 5 é o suficiente Deixa eu olhar 1 2 3 4 5 6 Não Faltou Faltou 1 O que que faltou pra eu fazer? Faltou Nossa Eu acho que faltou 1 minha Caraca Vocês acreditam nisso Que faltou 1 Literalmente 1 Dessas Borrachinha Mas a gente consegue aqui Aqui Beleza Conseguimos pegar essa borrachinha Mano Eu vou ser um cara muito bom Nesse modpack aqui Gente Pode ter certeza Vou fazer umas máquinas Muito da hora Vou fazer uns itens Muito zica Vocês vão curtir pra caramba Mano Então quem que já curte Já deixa muito likezão E já se inscreve aí Que é a primeira vez Que eu mexo com isso aqui E já tô mano Tá ligado? Já tô emocionado Mexendo com esse rolê aqui ó Bom Vamos colocar aqui E rapidinho a gente faz Ó Aliás Eu vou até guardar isso aqui Que isso aqui a gente não vai precisar mais Tá de boa Beleza Fizemos a borrachinha Com essa borrachinha Mais isso aqui A gente consegue fazer Mais um cabinho Fechou Filhão Aí a gente volta aqui E vai conseguir fazer Meio que esse primeiro Circuitozinho Aqui ó Que não é tão difícil Coloca isso aqui Coloca esses aqui Agora Né? E coloca duas Redstones aqui do lado E a gente consegue fazer Esse primeiro Circuito elétrico Né? Mas o circuito que a gente precisa Ele precisa de uma evolução A gente vai precisar de mais Redstone né Mais redstone Lápis azul A gente não tem lápis azul Se eu não me engano Caraca Dá pra gente fazer uma picareta Rapaziada Dá pra gente fazer uma picaretona Coloca aqui Rapaz Tutu Beleza Fizemos uma picareta De ultimate Velho Nossa Bem melhor que a nossa Ó A nossa tava com essa aqui E com essa aqui ó Essa aqui já tava até quebrando Aliás Beleza 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 Tá Deixa Esse aqui com a gente Esse aqui eu posso jogar Aqui pra cima Tá Eu acho que aí Vai tá GG né A gente já tem uns itens Vai precisar de 4 redstone Redstone não Glowstone 2 lápis azul E aí bala Fechou gente Aí a gente vai conseguir fazer Os nossos itens Deixa eu colocar até isso aqui pra lá E tudo mais Beleza Agora a gente pode Ir lá pra o nether né Que pra quem não tá ligado Eu vou mostrar pra vocês aqui ó Apertando o jota E teleportando aqui Pra nosso Ultimate Nosso outro teleporte Aqui onde a gente fica pegando Item de ultimate Ali matando meio que Os bichos né Tudo mais Aqui na frente Tem meio que Um portal Ah não Na real aqui não tem um portal Acho que o Edu Desmontou ele Mas tem coisa pra fazer aqui ó Tá de boa Eu vou precisar só de um isqueiro mano Eu tenho um isqueiro aqui Pera aí Será que o Edu tem item aqui Aqui ó Isqueiro Será que o Edu Não tem Pera aí Ah ele não tem velho Ele não tem Tudo bem Tudo bem O que eu queria é redstone Redstone não É lápis azule mano Aqui vem Quem encaixa Mano Onde que eu ia achar Que eu precisaria de lápis azule Véi né Meu Deus do céu Tudo bem Vamos fazer aqui ó Já fiz errado né Já fiz errado Tá deixa eu tirar aqui Com a minha super picareta Que quebra isso aqui Rapidinho agora Coloca aqui Depois eu falo pra ele Que eu montei de novo Isso aqui não é Não é problema não ó Sobe mais um Aqui Ai tá lagando Sobe Assim E assim Beleza A gente consegue novamente Montar aqui ó O portal Para o Nether Eu acho que lá no Nether Vai dar uma lagadinha gente Se eu não me engano Mas tudo bem Não tem problema A gente rapidinho chega aqui ó Eu já vim aqui uma vez Tá ligado Já vi uma vez aqui Marquei até um waypointzinho Do portal Deixa eu arrebentar essa Beleza Arrebentei ali Tranquilo E a gente precisa pegar Glowstone Mano Tragico que a gente consegue Pegar uma glowstone rapidinho É só quatro que eu preciso mano Não vai demorar Olha aí Se a gente tivesse que a gente Pegar aqui Já a gente já saia voando Rapidão Pegava essa glowstone De boa Tranquilo Já voltava Ali é o único lugar Que eu tô vendo Que tem redstone Glowstone Meu Deus Eu confundo redstone Com glowstone gente Não sei o que eu arrumo Eu literalmente Não sei o que eu arrumo Tá mas tudo bem Eu acho que É o daqui de cima Tá mais fácil da gente pegar Porque os bichos correndo Tá de mim Não tem Não tem não Caraca eu acho que eu vi Uma kyubi do naruto ali De leve assim Eu acho que eu vi Sem querer uma kyubi Do narutinho Quase toda certeza Que eu vi gente Quase toda certeza Comer um tomate Aqui rapidão Olha isso Nossa filhão Caraca Que picareta bala Que picareta punk A gente vai subir aqui Vai pegar um pouquinho Aqui de De glowstone Ó Fechou Sobe mais um pouquinho Vou pegar mais que 4 Só pra garantir né Porque vai que do nada Eu preciso fazer Algum outro Uma outra máquina Por exemplo a carry A carry eu tô ligado Que vai precisar De alguns itens Alguns minérios Mas Eu não sei o que vai precisar Vai que precisa de glowstone né Então a gente já faz a contenção Aqui ó Já pega Uma quantidade maneira 39 Eu acho que é o suficiente Beleza A gente vai dar teleporte agora Aqui para a saída Ó Teleport Vocês viram que eu achei Tem uma fortaleza ali também né Foi com o Edu Que eu encontrei mano Então vamos voltar aqui Para a nossa base Fechou Beleza Daquele naipe Agora a gente pode voltar aqui ó Jota Teleporte É base Teleportar Foi Eita Lago É Eu vou fazer o seguinte Vou aproveitar que eu tô sozinho no servidor E vou dormir mano Porque aí É Os bichos boladamente bolados Não spawna E aí fica mais tranquilo Relax Tá ligado Relax 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 Daquele naipe Fechou Conseguimos Agora o nosso próximo objetivo É conseguir fazer algumas tochazinhas aqui Na real que eu já tenho algumas né Que eu já tava minerando Mas Eu vou ter que minerar agora O danado Do lápis azul E se eu não estou enganado Aqui na frente Talvez Eu acho que eu já tinha encontrado O lápis azul Deixa eu só matar esse creeper Beleza Agora eu tenho que achar O buraco que eu tinha caído Que é aqui ó Fechou Vamos ver ó Aqui ó Tá vendo rapaziada Eu realmente cavei ó Pra quem acha que eu fiz as paradas no criativo Realmente Eu fiz o gerador e as paradas Tudo Na moralzinha Tudo na moral Tudo na moral Tudo na moral Tá Eu posso cavar tudo reto Tranquilo Posso cavar tudo reto Que não vai ter nenhuma lavazinha aqui De boa E tem o ruim que eu tô tirando a As tochas né Tá Vou ter que ir recolocando as tochas Eu fui tirando tudo velho Aqui eu vou tirar mais uma Coloca outra Beleza Aqui eu não coloquei tocha Aqui também não Tá Eu preciso dar uma camada Que tenha Aqui ó Por aqui vai ter gente Vou pegar também tin ó Porque tin a gente precisa mano Tin é uma parada que eu vi Que vai ser importante Ao longo da série velho Calma aí Tin vai ser literalmente importante Rapaziada Vamos procurar esse lápis azul danado O ruim Tem tanto minério aqui Que eu tenho certeza Que quando a gente precisar De Lápis azul A gente não vai encontrar Certeza A gente precisa encontrar rápido Isso aqui ó Tá Tem uns ouros aqui Diferente Vou pegar também Que eu não sei se a gente vai precisar né Aí velho Mano tem tanto minério Tanto minério Tanto minério Mais redstone Beleza Redstone também vai ser Importantizão nessa série Vamos pegar aqui ó Caraca Caraca Meu ouro já tá vendo Feito Caraca Que zica É coisa da minha picareta né Minha picareta é bala Esqueci Tá Pega aqui os ourinhos Ué Só alguns que veio Outros não Oxe Quem que entende Alguns veio Outro não Tudo bem Não tem problema não Não tem problema não rapaz Tá de boa Tá de boa Tá de boa Vou pegar aqui o mais redstone Beleza E agora só o lápis azul Que a gente precisa Gente Depois de qualquer coisa Eu volto aqui embaixo Marco um e-ponte Tá ligado Tipo mineração Marco um e-ponte E volto aqui Pra pegar depois Eita Achei uma dungeon Achei um boneco de neve Ah que da hora Pega carvão Carvão Ô louco Uma dungeon mano Será que tem Ah é só isso Nossa que bosta Era só isso Era só pra me pegar Um boneco de neve Que eu nem sei O que que ele faz Deixa eu ver Ele Ai Ele Comida favorita Pumpkin Ah Ele não Ele me dá Snowball Give you snowballs E eu acho que a gente Não toma aqui no Quebec Esse pá Eu acho que é isso mano Tá isso aqui não é Não é o que eu quero Não é o que eu quero Mas eu vou pegar Que esse aqui eu acho Que é importante também Gente Safira Acho que vai ser importante Não sei pra que Mas eu sinto que vai ser Importante depois mano Tudo bem Eu acho que eu vou ficar aqui Procurando Esse bendito Dessa paradinha Opa Vou pegar esse aqui também Pega tudo Pega tudo Eu tenho quase toda certeza Que a gente vai precisar Bastante Desses itens aqui Então eu vou minerar Um pouquinho aqui Até eu pegar Essa lápis azul E volto pra vocês Quando eu encontrar Fechou Finalmente gente Olha isso aqui ó Lápis azul Lápis azul Bonitinho pra gente Rapaziada Finalmente Consegui encontrar Esse pilantrinha Velho Pilantrinha aqui ó Bora Vou até jogar esse aqui ó Vai embora com a bastone Vamos pegar Essa quantidade gigante Aqui ó De lápis azul Eu tava percebendo gente Parece que a minha A minha picareta aqui De ultimate Ela tem fortuna Cinco velho Olha isso aqui velho Que boladamente bolado Então por isso que tava vindo Umas paradonas ricas Do rolê pra nós né Então era bom Tá vou marcar um waypoint Aqui por enquanto ó Como a gente não tem a Carry ainda E se eu precisar voltar aqui ó Vamos colocar novo E vamos colocar aqui ó Min... Min... Oh meu Deus Min... 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 Ra... Ra... São Fechou Mineração Save E agora a gente vai voltar aqui ó Para a nossa base Mano Pegamos bastante Olha isso aqui Cinquenta e dois Nove Lançamos a braba Lançamos a braba Eu consegui pegar também mais Diamante né Por causa da fortuna Peguei também esmeralda É... Entre outras coisas Safira aqui Mais ouro Mais ouro Mais ferro também Porque alguns ferros meus Tavam automaticamente Sendo quebrados E meio que Já se transformando em ferrinho Igual tava acontecendo com ouro E também peguei bastante carvão Que a gente vai precisar também né Que vai ser uma das coisas Mais importantes aqui Na nossa série Mas tudo bem Agora sim a gente consegue criar Essa parada aqui ó Que é o nosso circuitozinho Bonitinho né Coloca aquele aqui no meio Coloca dois lápis azuis em volta Ahn Coloca aqui Aqui E ele vai ficar tipo Encantado Olha lá Advência de circuito Que antes ele era Eletrônico circuito Beleza A gente faz aqui E aí A gente finalmente Vai conseguir fazer Os nossos Que eu tanto queria Velho As nossas coisinhas Que eu tanto queria Rapaziada Meu Deus Ó Pou Pou Coloca aqui Coloca Aqui E coloca Aqui E a gente consegue fazer A nossa Backpack Finalmente Finalmente Colocamos ela aqui No nosso No nosso personagem Só que ela ainda não consegue voar Tá vendo Porque a gente vai precisar Desse carinha aqui ó Que eu tava fazendo E ainda bem Que eu fiz mano Olha isso Meu Deus Comeu muita bateria Vou ter que colocar aqui ó Bastante carvão Ainda bem que eu peguei bastante Mas ó lá Tá vendo que tá enchendo aqui ó Tá enchendo lá A gente tem 30 mil De 30 Eu acho que 30k Eu acho que é 30 mil Eu creio Não faço a mínima ideia Mas tá subindo ó Tá com 4 e tudo mais Então vamos deixar aqui Eu vou deixar até uma timelapse Aqui ó Bonitinha pra vocês Calma aí Deixa eu apertar aqui ó F1 Fica aqui Ah não vai funcionar Vai funcionar Mas tudo bem ó Vamos deixar aqui uma timelapse Então Essa paradinha Subindo Aqui pra vocês Meio que A sua bateria Bora E fechou gente Foi concluído Agora ela tá totalmente com energia Mano Olha isso aqui Mano Ah não Pera aí Tá com energia tudo Ah não Tá com energia tudo Fechou Podemos colocar aqui E com isso A gente vai conseguir voar Com a nossa jetpack Gente 1 2 3 E Nossa Parece que eu tô no criativo Mano ó Só que aí Se eu paro de apertar espaço Eu caio né Mas a gente consegue Sair voando E tudo mais agora Nossa Que da hora Agora sim eu posso falar Que eu tô zico do rolê mano Aliás Tô começando A ficar Punk Nesse modpack aqui Rapaziada Eu vou ficar o cara mais brabo Pode constar aí Pode ter certeza Que eu vou ficar muito poderoso Nesse negócio aqui Rapaz Deixa eu descer Calma aí Calma aí Calma aí Pum Fechou Desci e Mano Desceu mais ou menos Aqui a nossa jetpack Não foi tanto assim Que desceu não Mas eu vou usar ela mais assim Tá ligado Aí se eu precisar fazer alguma coisa longe Aí eu vou voando Porque aí é bem mais fácil E tudo mais Caraca Não desceu Ai eu acho que o esqueleto Me acertou uma flechada Que me deu Me deu o iterskeleton Meu Deus do céu Ah mano Até que não desce tão rápido não Suave Deixa eu arrebentar esses Bichos aqui ó Ah Vocês me respeitam Eu tenho uma jetpack Muito bolada filhão Isso aqui ó Buf 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 Tá Nosso outro objetivo agora também É conseguir fazer a armadura completa De ultimate né gente Meu Deus eu vou morrer Ah nem ferro Eu morri de queda Eu morri de queda mano Eu morri de queda Tá a gente vai precisar meio que controlar Essa jetpack nossa aí Porque eu literalmente ainda não sei utilizar ela Eu morri de queda De queda Meu Deus do céu Tudo bem Tudo bem Vamos colar aqui ó Rapidão Rapidão Pegar meu túmulo aqui ó Pega meus itens Fechou Coloca meu peitoral aqui só pra me tancar um pouquinho Pega aqui minha espada Coloca isso aqui Isso aqui Coloca aqui minha jetpack de novo E aí tamo de volta Tamo de volta ao game É eu vou ter que aprender a controlar isso aqui mesmo gente Já percebi que eu vou ter que aprender a controlar isso aqui mesmo Ou então vou fazer uma boatinha Que não faz a gente tomar muito dano Sabe Tipo uma boatinha que Caltera o nosso dano aqui ó Porque É A gente vai precisar Literalmente A gente vai precisar Deixa eu só ver se eu Explorei alguma coisa aqui Não pelo jeito não Deixa eu só arrebentar essa Essa aranha aqui Que ela dá isso aqui pra nós Fechou Cadê Aqui ó Beleza E aí foi gente Tranquilo mano Então Concluímos aqui o nosso vídeo Daquele jeito Conseguimos fazer uma backpack Muito 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 legal Então se você gostou desse Segundo episódio aqui da nossa série De Nada mais E nada menos De Em busca Do Clayton Deixa o likezão Se inscreve aqui no canal Um forte abraço E é nóis gente Falou E tchau 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 E tchau